Olá e sejam muito bem-vindos ao Somaque, galera, bem-vindos de volta em Distant Worlds 2 aqui no canal do Marca com a nossa campanha maravilhosa de Diodes, ok? E galera, agora a coisa vai pegar, tá? Tá difícil agora, porque nós estamos sendo atacados, nós vamos provavelmente ser varridos, pelo que eu já vi aqui, mas tudo bem, né? Faz parte perder aqui no processo também. Vamos ver o que a gente consegue fazer, vem comigo que eu quero mostrar a jogatina pra vocês. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o tempo pra poder ajudar todo o conteúdo. E cara, pelo amor de Deus, se você curte essa série aqui, deixa no comentário pedindo por mais episódios, porque essa série tá continuando por sua causa, tá certo? Eu preciso muito disso. Galera, é o seguinte, tá? Eu já mexi em todas as minhas tropas, exércitos e tudo mais aqui nas minhas frotas, eu já modifiquei todos os lugares aqui, uma vem pra um lado, outra pra um outro, etc. Então tudo isso a gente já fez aqui. O principal ponto é, nós estamos gerenciando essa frota aqui, que agora que eu reparei que ela não tá com todo mundo aqui que deveria estar, não tá com o máximo de exército que ela deveria estar, tomara que isso aqui seja o suficiente pra gente invadir, eu sinceramente acho que não vai ser, mas vamos tentar. E eu vou tentar, galera, justamente fazer raid nesse planeta, tá bom? Então, se a gente conseguir, vai dar muito bom. Existe um mundo onde a gente não consegue. Aqui tem pouca gente, tem incuros e kiadens, eu não acho que aqui tenha muito exército defendendo esse lugar, coisa desse tipo. Então, acho que a gente consegue invadir esse lugar aqui e tomar essa colônia desses caras. Se a gente conseguir vai ser maravilhoso. Enquanto isso, eles estão fazendo o ataque aqui justamente pra retomar esse resort bens. E cara, eles vão conseguir, tá? Pelo que eu olhei aqui, eles estão com um nível aqui de 9k de força nesse lugar aqui. Só de frota, pessoal, que eu tava vendo, eles têm 7k de frota aqui, tá bom? De força. Então, isso aqui é uma frota que eu não consigo parar, né? Tem muito exército dos caras aqui, eu não consigo parar. Eles vão retomar aquilo ali com certeza. Agora, até que ponto que isso aqui vai ser levado, sinceramente não sei. Então, vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecendo, vou ficar de olho nessas naves aqui. Eu já mandei que elas fizessem justamente o avanço ali. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Então, tem um cenário bônus aqui, isso aqui é dos Mortallen. Eu não... Deixa isso aí. Eventualmente eu compro coisas deles aí, mas não agora. Não neste momento. Então, realmente esses caras vão ir me atacarem, né? Provavelmente. Tem alguém tentando ir defender lá, velho, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim, mas tudo bem. Investiguei, achei alguma tranqueira aqui em Rotan. Legal demais. Aqui eu tenho uma Mine Station, tem uns bichos aqui do lado. Tão que esses bichos não mexem comigo, né? Posso construir um Resort Station aqui agora. Tá bom, é só aí. Não é uma ideia. Agora que eu detectei isso dos bichos, agora eu tô atacando eles, é isso? É isso. Tá ok, galera. Chance de dar ruim. Grande. Enorme. Violentíssima. E a felicidade? Nós temos coisa bem rápida. Os caras estão tentando chegar aqui ainda e a gente já tá voando, ferozmente, pra cima dos caras. Então, existe um mundo onde a gente consegue deter esses caras, né? Acabamos de estabelecer uma nova colônia aqui, o que é maravilhoso. Nós temos aqui humanos, né? Colonizando esse lugar, que é muito bom pra gente. Adoraria construir um Planetary, um whatever aqui, mas eu prefiro as outras tranqueiras mesmo. O novo Admiral apareceu aqui. E o Yurit Sharak, tá certo? Ele tá aqui em Primus. Seria legal que você estivesse no First Attack Force, certo? Ou na coisa que tá indo fazer a defesa, que é quem? Que é a Third Defense. Você pode ir pra Third Defense, então. Ou me, me ir pra Third Defense. Como é que se você for pra Third Defense, eu acho que... Eu não sei se esse transfer funciona assim. Acho que a galera vem aqui pegar ele. Eu acho. Deixa eu ver. Ele tá vindo aqui tentar parar isso. Só que assim, é sem chance, né? É só um K que tá vindo, né? Existe um mundo onde a gente parece um K aqui. Ele já caiu na base. É, já não vai dar. Não vai dar. Duzentos e pouco de Strength. Isso aqui tem 92 de Strength. Sem chance nenhuma. Eu não fiz Rattrofit nisso aqui. Não tem isso. Eu poderia devolver isso aqui pros caras. Caras ainda falaram, ó. É uma boa ideia. Se isso aqui funcionar, é até um spoiler, né? Se isso aqui funcionar, é meio mé. Ele tá vindo na Mine Station. Que eu roubei deles também, é isso? É exatamente isso. Vou esperar. Deixa a galera chegar. Dependendo se eles chegarem aqui, eu pego e dou o Gift. Mas isso aqui é interessante. Por que que eu fiz isso? Porque eu não perco... Eu não perco o War Progress ali. É meio... Exploit isso, né? É meio exploit. 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 Ok? As naves chegaram, tá vendo? Existe alguma chance desse cara se defender? Tem mil de escudo. Tem mil de escudo. Tem mil de escudo. Ah, galera, que a gente consegue tancar? Será que vale a pena a gente tentar tancar, né? É a mesma questão. Nossa, esse cara aqui é muito forte. Meu Deus, isso destrói a quantidade de defesa que esse cara tem. Velho, eu vou dar Gift pra você. Pronto. Assim eu não ganho War Resolution, basicamente. Então, vale a pena. O cara tá dando Refull ali, tá ótimo. Tá tranquilo. Beleza. Enquanto isso, nossas naves aqui, ó. Tão vindo aqui justamente roubar esse lugar, né? Isso aqui vai ser muito legal. Muito legal. Ah, por falar nisso, tem uma outra parada que é você. Você tá com Refull, tá tudo feito, maravilhoso. Eu gostaria de te colocar aqui no Force, Attack Force. Ancient Lab, vou dar um research aqui. Colony Defense, coisa desse tipo, ok? Deixa eu ir nesse lugar. Aqui que a gente achou essa ruína, né? Só que eu não consigo fazer nada aqui, porque essa galera já tem Mind Station, Research Station, outras coisas aqui do Zico. Então, não tem nada que a gente consiga fazer nesse lugar. Não dá nada. Gift pros Mortali, acho que isso é muito pouco. Nós roubamos aqui a parada de Improved Defense Tactics, muito bom. Vamos continuar roubando, ou não. Vamos aqui nos Channel Tranquility. Aqui em Search Information. E eu gostaria de roubar agora os Keadian Language. Muito mais rápido a gente pegar os Keadian, melhor. Tá bom? Essa grana aqui pros Mortali, pro conselho dos Mortali, faz sim, Chandro. Eu acho que não faz. Eu tenho que mandar mais grana pra eles. Deixa eu ver. Eu realmente acho que não faz. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente poderia mandar pra eles, que eles vão ficar felizão, galera. Pessoas avançadas, verdões, não é tão ruim entregar isso pra eles, né? Certo? Não é tão bom, mas também, tipo, não vai nos matar. E é muita coisa, né? E é muita coisa. Eu vou entregar isso aqui pra eles. Também que gosto dessa ideia. Muita coisa. O que você acha desse deal? O cara ficou felizasso, né? Como aqui, oferecer um Limited Trade Agreement. Gatado de não agressão, Limited Trade Agreement. Certo? O que você acha disso? Ele não quer me dar um mapa da galáxia dele. Bacana isso, hein? O que você acha desse bagulho é isso aqui? Aliás, você me entregaria o seu mapa da galáxia e eu te desse uma grana? Não acho que vale a pena. Deixa pra lá. Pronto. Ok. Isso aqui é melhor, tá? Vou entregar essa tecnologia pra eles aí. E assim a gente fica amiguinho. O que tá rolando aqui? Aí a gente tá indo reabastecendo, ok? O que é isso? Guarda a galera aí. Solte o cientista. Recrutamos cientista. Tá bom. Ok. Ganhamos um cientista. Não vou reclamar, não. Preciso chegar ali logo, pegar aquilo ali. Aquilo ali vai me dar um bom... War is option. War is option, não. Vai dar um bom war is option no Xanox. Eu não sofro tanto quando eu estou em guerra. Então tem isso. Detectamos alguma coisa ali. Tá tranquilo. Profecia. Que coisa é essa? O que é isso? Ah, pra construir aquilo ali tá... Eventualmente a gente quer pegar isso aqui, mas eu não consigo colocar o Result Station lá agora. Daí esquema de construir. Aqui, né? Ok. Esse negócio não apareceu aqui. Red. Aqui não. Ah, aqui. Fragatinha, outra fragatinha. E o Monetary Station, que eu não consigo fazer nada. Quero eu pegar essas fragatas. Não vale tanto a pena, não. Tipo... Meh. Meh. Prefiro que... Eu prefiro... Eu prefiro construir as estações de geração. Faz mais sentido. Bonita aqui, por exemplo. Mesmo os Crystal. Explodorium. Obrigado aqui. Não dá pra gente fazer muita coisa. Retorno do inimigo, a gente não consegue fazer muita coisa. Ótimo. Vamos lá. O que a gente descobriu? Algumas tranqueiras ali. Tá de boa. Tá decline nisso aqui. Não quero fazer isso. Ok. Vamos lá. Então, tamo indo, galera. Tamo indo. Vírus lá nos Mortallers. Tá tranquilo. A gente tá pegando os Hyperjump. Fazendo grana. Por enquanto tá ótimo. Ah! Outra coisa que eu fiz, que eu acabei não mostrando pra vocês, é o seguinte. Eu meio que... Opa. Bônus de cenário. Onde? Nesse lugar que fica... Aqui, nesse ponto. Tá bom. A gente quer um Resource Station. Com certeza. Outra coisa que eu fiz, galera, foi o seguinte. Eu... Eu mexi um pouquinho aqui na... Na grana que a gente tá fazendo desses lugares, tá? Então, agora a gente tá cobrando taxas desses lugares e coisas desse tipo. Isso tudo pra gente fazer grana, não. Eu tava precisando muito. Isso aqui me preocupa um pouco, tá? O... A galera tá reclamando um pouquinho da taxa aqui, ó. Tá vendo? Esse lugar aqui é o lugar que mais me preocupa nesse momento. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Ah... Investi com isso aí... Tá longe? Uma base de Xenox aqui. Isso aqui tá no mapa de ninguém. Opa! Esses caras tão me atacando? Não. Ahm... Isso aqui tem um Scenario Bonus. A gente pode colocar uma... Uma estação ali. Por enquanto, tá tranquilo. A gente pode tentar fazer aquilo ali. Posso tentar roubar ainda a estação de pesquisa desses caras, né? De novo. O fato de perder aquela estação, a gente perde um... Um bom potencial aqui de tecnologia, mas acaba que a gente nem tava utilizando nada, então, tudo bem. Dentro de coordenadas. Tô tentando chegar nesse lugar aqui, vamos ver. A gente vai conseguir pegar esse lugar aqui, seria maravilhoso, né? Nosso Hyperdrive é bem rápido, então o nosso Hyperdrive, em teoria, é mais rápido do que o Hyperdrive desses caras. Se a gente conseguir pegar esse lugar aqui pra gente, vai ser muito bom. Vai ser muito, muito, muito bom. Opa! Ahm... Encontramos uma fragata, dá desmesso. Eu não quero... Pera. Eu pego... Cadian Language Expressions. Pera aí, isso aqui é importante. Vem que ponto que isso aqui ficou. Tá, o outro cara lá, ele vai terminar. Eu tentei dar exit. Thank you. Vamos pegar você. Você tá pegando Cater, né? Tá tranquilo. Vamos lá no Ternal Tranquility. Quero dar Steelers Supermation. Eu gostaria de roubar dos... De quem? Ticano, talvez. Ticano não é uma ideia. Tem muita Tranquilo que a gente deveria pegar com vocês. Vamos pegar do Xanox. Eu acho que isso tá ok. Military Defense Units. Tem muita coisa boa aqui que você pode me entregar. Mas vamos com o Xanox. Quem sabe o Xanox para de me declarar guerra. Isso é maravilhoso. Vamos terminar aqui o Hyperdrive Jump. Perfeito. E agora a gente tá com Fusion Physics. Fusion Physics, eu vou clicar aqui pra dar um breakthrough aqui imediatamente. A gente vai pagar essa grana aqui pra fazer a L. Mais rápido o porcento, que vai ser muito bom pra gente. Enquanto isso, a gente vai acompanhar aqui a nossa range, né? Tomara que dê certo a range. Talvez não dê. Posso ver se eu sou de sorte, né? Eu tenho que ver o que tá rolando. Ah, velho. Os filhos da mãe também declararam guerra em mim. Os fucking Ikuros declararam guerra em mim. Isso é bem ruim. Ah, isso é bem, bem, bem ruim. Deixa eu ver como é que tá minhas lágrimas aqui. Velho do céu, não tem ninguém aqui embaixo. Você tá zoando. Mas tem certas coisas, velho, que eu não entendo como que eu faço isso. Vou colocar esse cara pra defender minha home base aqui. Eles estão sem combustível, né? Primeiro dá refuel, depois faz aquilo ali. Tem essas, elas conseguiram ficar sem combustível, né? Esse cara não posso mover ele. Apesar de que ele tá no ponto errado. Vocês tem que ver proteger esse lugar. E aí É, vai ser complicado isso aqui agora. Mas vamos lá. É bem ruim. Conflict Detection. Não vou ser... Não tem que comprar o preço. Ok, ok. Aqueles caras, uma hora ou outra, eles ficariam putos comigo, né? A gente já sabia disso. Então... Isso tá ok, mas... Foi numa hora muito ruim. Chegamos aqui. Não tem nada aqui. OSSP. Station. É muito importante que vocês atacassem isso aqui. Porque isso aqui é a defesa deles, né? Não precisa parar aqui dali primeiro. Depois a gente vai fazer alguma coisa. O que tá rolando? O Builder... Vai ter que correr daqui. Forest Planet. Minha Builder tá parada, né? Então, corre. E aqui ainda é a nossa briga, né? Ok. Vamos ver se a gente consegue tancar isso aqui. Tem pelo menos 800 tipos de medo aqui de declarar guerra nesses caras. Isso aqui é um Truppe Transport. Cobramos o Perderivor Search nesse lugar. Não consigo fazer muita coisa. Completar essa fragata. Não. Vamos lá, galera. Vamos me concentrar nisso aqui. Depois a gente faz o resto, né? Preciso muito destruir essa estação. Em teoria, a gente tem poder de forma o suficiente. Destruir essa estação. Em teoria, a gente tem poder de fogo suficiente para a sua estação. O que foi? Não, graças a um pacto. Me interessa. Ok. Vamos continuar atacando esse lugar. Acho que isso tá beleza. A gente não precisa fazer mais nada. Eu gostaria agora de... Dar raid nesse lugar. Destruir isso aí não, velho. Destruir. Quero da manhã. O Mine Station tá... Não. Tá bem enchendo os patovar aqui. Eu tenho que correr. Estou bem. Vamos vender alguma coisa. Vamos comprar. Eu tenho que ficar muito de olho. Na movimentação desse cara. Porque eu tenho quase certeza que ele vai tentar dominar isso aqui. Eu poderia atacar isso aqui também. Mas a gente vai fazer isso depois. Deixa eu tentar sair fora da guerra desse cara aqui. Principalmente, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho... A gata. Deixa eu ver. Olha só. Eu quero muito. Vai dar esse lugar agora. Let's go. Eu preciso que essa raid aqui seja um sucesso, né? Dá pra pegar? Dá. Ele só tem 772 aqui de strength. A gente tem mais força que isso. Deixa eu ver o que tá rolando. Tem uma fighter. Corre daí. Mine Large Station. Tá sendo atacado por... Por essa galera. Aqui embaixo. Tem alguém respondendo isso aqui? Não acho que tenha. E... E é isso, né? Tá tudo bem. Desordem isso. Eu preciso que esses caras atacem isso aqui logo, uma vez. É, vocês, em teoria, estão fazendo a raid. Só olhem pra trás ainda. Essa força aqui a gente não consegue parar. O que eu vou fazer? Isso aqui é a minha fighter. Ela tem que correr mesmo. Ok? Isso. Ah, isso aqui era o que a gente já tava olhando. Eu quero dominar isso aqui. Daí, dominando isso aqui, a gente consegue... Focar em outros pontos, né? Mas primeiro dominar isso aqui. Não poderia. Daria um certo trabalho, mas eu vou tentar fazer isso. É que eu acho que eu não vou. Deixa eu até olhar isso, galera. Provavelmente, esse cara aqui, ele tem muita força. Provavelmente, a quantidade de tropas que tem aqui é gigantesca. Tem muito mortalien ali. Seria maravilhoso tomar esse planeta aqui deles. Mas tomar esse planeta não é uma coisa exatamente fácil. Então, por enquanto eu vou me defender mesmo. Acho que é a melhor opção. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Deixa eu fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu não queria mais naves militares. Mas tá bom. Eu quero construir aqui um destroyer. Antes, tem uma parada que eu quero olhar. Ship design. Eu quero vir aqui nas state ships. Justamente no destroyer. Cadê ele? Ok, pronto. Eu quero dar uma upgrade nela. Não mudou nada. 515 créditos por coisa. Deixa eu até olhar. 526. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Eu não sei exatamente o que. Alguma coisa mudou. Então, de fato, a gente tem que fazer alguns upgrades aí que não tem. Só que o que eu quero olhar, galera, é o seguinte. Eu quero ver nesse cara aqui. Da gente colocar... Cadê? Cadê a tranqueira que a gente pesquisou? Não é? Eu não sou. Bem, definitivamente não é. Cadê? Isso aqui, pronto. Hyper deny, tá? Acho que isso aqui requer muita energia. Não vai ter esse problema, né? vamos tentar colocar ele aqui eu vou precisar de mais um reator bota mais um reator você tá zoando que passou um pontinho tá zoando isso velho do céu aqui não é zoeira tá, eu poderia eu nem sei na real vamos colocar beam defense no seu lugar talvez não adiantou muito o size tá ok, mas o crew passou não posso tirar você pronto, tirando você daria e você teria o negócio do hyperdrive deny, que é justamente desativar o hyperdrive das naves inimigas e a gente poderia fazer um estrago bem grande eu meio que gosto dessa ideia com a nave um pouco mais fraca em relação a a missis, mas isso é um um bom ponto aqui que a gente tem eu gosto da ideia galera acho que a gente vai desse jeito mesmo vou dar um save nisso aqui deixa eu só olhar uma coisa a fragata, por exemplo a manutenção dela é 321 se eu der um upgrade 313 é, alguma coisa mudou não sei exatamente o que deixa eu cancelar eu quero descobrir o que é a gente tem alguma coisa nova provavelmente ah, será que é o command center? será que é o command center? que eu consegui ler? não, não é o command center 313, 321 não quando eu dar edit aqui ele já vai pra 313 ainda não sei lá então eu não vou fazer nada não mas eu fiz isso nos destroyers porque eu quero construir um destroyer aqui cadê? eu construí um destroyer aqui talvez dois daí eu quero vir aqui vou fazer mais um destroyer aqui talvez dois um destroyer só e eu quero fazer mais um destroyer aqui ok e vou ficar de olho nisso aqui por enquanto porque isso aqui é o que vai mudar o jogo pra gente infelizmente nossos invaders estão todos atrás aqui tem combustível inclusive é maravilhoso que a gente invadisse esse lugar aqui de vez umas paradas ali e tal ok peraí você pegou ok basic language maravilhoso vamos continuar roubando as tranqueiras aqui tô pegando do xenox agora né acho que isso tá ok é o trinquente hum cara search information eu quero justamente dos cadê? dos anos então vai vamos lá preciso que isso aqui aconteça galera é isso aqui que é o ponto a galera tá chegando perto ali isso aqui é um uma fragata a gente não chegou outra nada ali vai correndo corre que é melhor tá com menos um aqui de awareness que não é o ideal descobrimos alguma coisa nesse lugar vou ter sorte aí ok então estamos invadindo nossa força de ataque não tá sendo suficiente ainda preciso de mais força preciso de mais gente invadindo por favor vamos lá guys ah não é possível sério sério que eu não vou conseguir não é possível melhor ataque tá isso aqui assim com certeza ia acontecer né vou ver o tamanho da força dessa frota 1k e eu tenho 2k de frota aqui menos mal certo porque eu preciso ficar de olho porque né pode dar ruim que frota que é essa aqui é a força defense felizmente esse cara não tá aqui ele é um cruzador oh crap você tá zoando onde esse cruzador tá velho do céu de tá em teoria eu tenho essa frota cadê cadê a galera que tá aqui embaixo entendi eu tenho 2k contra alguns k's deles né não é isso exato em teoria você deveria defender isso aqui certo exato vou dar um guarde aqui vai velho vai velho isso aqui por enquanto afinalmente a gente tá invadindo isso aqui vai acontecer vai acontecer mas agora isso aqui me preocupa essa frota aqui que tem 3,5 deixa eu olhar uma parada você que tem 3,5 você pode carregar 20k só 20k não é o suficiente pra fazer nada mas consegue dar load aqui? consegue né dar load aí dá load e eu vou colocar você pra invadir talvez pra defender por enquanto nós fizemos rent o que ainda é dos caras de alguma forma eu gostaria de ponto de ataque pra isso pra vocês eu gostaria justamente de dar range novo decline dismiss isso aqui não necessariamente foi a melhor coisa bota aqui vocês mesmo first defense vocês vem 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 pronto tudo destrói nossa da minha está estourando esse cara o que está rolando dá uma side mission tá desmitido isso aqui não preciso disso minha fighter tá tranquilo o sport tá tranquilo os destroyers estão prontos legal não sei exatamente o que esses caras estão fazendo mas tudo bem ok deixa eu pegar esses destroyers aqui galera esse cara aqui por exemplo o que está em construção saindo esse lugar então 800 800 está tranquilo eu quero criar uma nova frota oitava frota da joy na oitava frota da joy na oitava frota tudo bem beleza esse cara aqui não dá pra fazer nada esse cara esse cara aqui eu quero que ele dê joy na oitava frota tá bom beleza ok agora eu quero vir aqui eu quero construir um tanker um tanker uma duas três fragatas e uma duas engators tá bom ok muita grana muita grana coisa mais grande do que deveríamos e aí vocês estão ocupados aqui por enquanto não tá ok ah deixa eu ver aqui para que talvez esteja em maus lençóis então esses caras aqui correram né então force defense eles correram para cá não faz muito sentido mas tudo bem vai ser aniquilado né dá um guard aqui para garantir hein não dá meia volta e dá guard isso aqui eu espero e para segurar ok como que tá isso aqui tá tentando tirar essas lágrimas daqui ainda para destruir uma base para dar raid aqui pô zoando não peguei nenhum loot bem ruim é eu não tô conseguindo dominar isso aqui né pra ser sincero não sei exatamente por que de fato que eu não tô conseguindo dominar isso aqui tá bom então vocês por favor venham destruir isso aqui ele capturar esse lugar essa questão deixa eu achar aqui bons bons pontos galera um segundo e galera eu tô tentando aqui de novo agora eu tô fazendo um ataque e eu acho que esse ataque aqui ele vai de fato invadir o lugar a gente já deu rei deixou os caras pontos e agora a gente tá invadindo o lugar o que tá rolando você tá atacando minha base espero que isso não seja suficiente o research base elas estão indo a longe essa fragata aqui por algum motivo vamos automatizar ela não sei o que tá fazendo aqui velho que lugar é esse bota hell como assim tem uma mine station desses caras bota hell bom a gente vai tirar ela agora isso aqui é a oitava frota ela tá saindo da construction yard é legal você desce um tanker load full automated já entrou essa entrada frota bem importante isso esse cara aqui ele tá lotado né automated você é um cruzador seria legal se você entrasse na terceira frota você vai entrar na terceira frota essa oitava frota aqui é muito dessas que vocês desse um refill por enquanto é isso e agora a gente tá de fato invadindo esse lugar aqui pra dominar algo me parece pelo menos completamos a missão de pegar as coisas do xanox também essa missão aqui esses caras a gente parou eles finalmente e eu gostaria de pegar o nosso espirão aqui de novo antes que a gente esqueça galera vamos aqui nos chanat tranquility vamos justamente dar um series formation e vamos roubar aqui a parte do xanox language tá certo bem que eu acho que a gente vai completar o xanox language vamos pegar outra coisa vamos dar series formation vamos pegar aqui por exemplo dos ticanos talvez acho que ticanos vale a pena legal o que eu vou fazer galera vou encerrar esse episódio tá vou encerrar esse episódio porque a gente tá de fato dominando esse lugar aqui agora acho que vai dar bom tá bom mais do que é um prazer ter vocês comigo espero que tenham gostado um abraço do aka te vejo em breve tchau tchau